Pego esse cigarro, acendo, observo o meu ópio Cada um com a sua cruz, cada um sabe o seu propósito Nada que venha fácil, é permanente, é meio óbvio Eu odeio essa porra, tudo aqui são só negócios Sem essa te apontar os dedos sem se enxergar Que a ponta do outro extremo é só onde cê quer chegar Que a pedra no caminho aparece sem hesitar Se não bancar seu corre é melhor cê nem começar Poesia na ponta dos meus dedos, sou canção pra quem me ouve Falo por sinais pra nunca descobrirem quem eu sou Matar um leão por dia eu tô de boa Porque hoje eu tô cansado e nem vou falar de amor Nem tô arrepio em volta do meu corpo Nem quero pensar mais no seu rosto Nem a sua mão no meu pescoço Eu já tô falando de novo e nem vou parar no tempo pra me explicar Tô com pressa demais, difícil até me acompanhar Tchau do retrovisor, avisa-me que eu vou voltar Se a gente não se vir, um dia vem me visitar Um dia espero estar tão bem Com minha casa e o meu neném Sem dar satisfação pra ninguém Meu bem Hoje eu passei dos vinte e pouco, sou outra realidade O corpo mente, a mente esconde, o que era em dobro é só metade Um esboço feito a tinta pra lembrar o que é de verdade Cada gota de suor caiu no som e agora é arte Esquece as fitas do passado A história é outra, o que era erro Hoje é caminho que nós corre até descalço E um dia vai tá favorável Enquanto isso a gente canta pra deixar o corpo fechado E um dia vai tá favorável 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 E um dia vai tá favorável